O que é que se passava com a educação? Foi uma educação também muito original, porque muito voltada para formas alternativas de pensar em conjunto, em grupo. E, portanto, foi um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, que se começou a juntar, pessoas de todas as áreas, alguns portugueses, outros não, e que começámos num processo com uma base também ligada ao mindfulness, para nos ajudar a reequilibrar e a conseguirmos encontrar-nos com nós próprios, percebermos o que é que se passava na educação. Seguimos uma base processual, enfim, para fazermos esta caminhada juntos, encontramos vários stakeholders que precisávamos de ouvir e de perceber. Fizemos uma série de entrevistas com uma estruturação também um pouco diferente nesta ideia de nos deixarmos conduzir pelo outro e de pormos as botas do outro e vermos pela perspectiva do outro o que é que se passava. E depois fizemos algumas abordagens com a própria equipa, em que cada um de nós vestia o papel desse stakeholder e projetava no espaço aquilo que era, e depois fotografávamos e tentávamos perceber o papel que cada um de nós tinha desempenhado ali. E foi muito interessante, tenho depois algumas fotografias até desses momentos que posso partilhar consigo, muito interessante porque nós, aquilo que vimos, é que quando tentávamos com as várias pessoas colocar estes stakeholders no espaço, aparecia um ministério da educação distante, aparecia uma criança sobre ela mesma, portanto de cócoras convertida sobre ela mesma, aparecia um pai assustado, curiosamente aparecia um professor próximo da criança, mas à procura de dar a mão a alguém e não encontrava a mão de ninguém. E depois apareciam alguns outros satélitos assim já bastante afastados, onde estavam, enfim, pessoas mais isoladas que tentavam de alguma forma dar cor ao sistema educativo e não conseguiam. E eu sou uma pessoa muito reflexiva e, portanto, fiquei, aquela fotografia trouxe-me imensos insights. E depois fizemos um outro exercício que foi com material, portanto, já não com o próprio corpo, mas com material, criarmos na mesa, com materiais de fim aberto, o que é que era este sistema educativo no mundo e em Portugal. E, curiosamente, surgiram coisas bastante semelhantes e a equipa nem era totalmente a mesma. E isto fez-me pensar que, sem dúvida que o sistema está doente, acho que todos já percebemos isto, mas temos aqui um ponto que a mim me preocupa principalmente, que é, nós temos uma criança que está assustada. E eu acho que isto é um tema tabu. E o tema é tabu porquê? Porque se nós formos a algumas escolas, as crianças não aparentam estarem assustadas. E eu acho que as crianças estão tão... estão tão esmagadas pelo sistema educativo que a parte social não está tão mal quanto isso. Ou seja, eles estão a conseguir desenvolver relações de pares melhores em muitos sítios do que aquilo que se esperava. Não quer dizer que sejam ótimas, mas melhores. Porque eles estão num sistema de sobrevivência. E quando nós estamos num modo de sobrevivência, nós temos que nos agarrar a alguém. E estamos a agarrar aos pares. E, portanto, eu acho que, embora haja escolas com situações muito problemáticas de relações entre pares, em muitos dos sítios que tenho observado, as crianças, e quando falo de crianças falo de adolescentes e jovens, estão assustados, mas estão assustados em grupo. E, portanto, não dão tanto a noção de estarem tão mal quanto estão. Quando começamos a fazer entrevistas a estas crianças, jovens, adultos, encontramos pessoas muito revoltadas. E esta revolta é aquilo que temos na sociedade atual. Estão revoltados com o professor, que se impõe, mas que não tem como gerir, não tem estratégias de interação, porque não só não aprenderam estratégias de interação inovadoras, como não há estratégia inovadora que dê num sistema autoritário, e é o sistema que existe na escola, e, portanto, isto é um choque impossível de se dar a volta. Não se pode dar ao professor uma cana quando não existe água, não é? Quer dizer, por muito que tente, não vai conseguir. Podemos continuar a treiná-lo, mas depois ele chega lá e o sistema não permite, não é? E, portanto, a mim aquilo que mais me preocupa neste momento é a saúde mental das crianças, porque eu acho que a situação é muito mais grave do que aquilo que nós podemos pensar. Agora atribuí-me ao Covid, acho que é muito anterior ao Covid, mas se quiserem que o Covid fique como culpado, eu acho que é justo que tenha algumas culpas no meio disto tudo e que, portanto, possamos, a partir daí, desenvolver as crianças. Depois, eu acho que os professores estão escutados. Já ocupa-me imenso a saúde mental dos professores também, mas de uma forma diferente. Eu acho que os professores estão com um nível de frustração tão grande que tem que haver culpados. Eu não sei se os professores que não saíram por si desta bolha podem fazer muito mais.